Porto Alegre que tem um jeito legal É lá que as gurias, etc e tal Nas manhãs de domingo, esperando o grenal Passear pelo brinque, num alto astral Porto Alegre Calil e também o Flávio, podemos dizer aqui, Calil, hoje vocês representando o Badea Sul O Badea Sul entra para a história da inauguração do Cais do Embargadeiro Que é a ponta do iceberg, do novo olhar da SINAD, um novo projeto Uma proposta de inserção social, desenvolvimento econômico, turismo, cultura Coisa boa isso aqui, né, Calil? Olha, está de parabéns o governo do estado Principalmente a força no meio das adversidades Que sempre aqui, tudo que se pensava em projetar Era tudo difícil Então o governo do estado, a prefeitura de Porto Alegre E os investidores Eu acho que a DC7 colocou os peitos E que bom que nós, Badea Sul Somos um parceiro que ajudamos Aos investidores menores poderem colocar suas atividades comerciais Porto Alegre virado para o lado bonito da cidade Que é o nosso Lago Guaíba É a nossa história Mágico da cidade Calil, imagina tu como secretário na época, secretário de esporte Isso aqui na tua época como secretário Que loucura seria, hein? E agora eu estou aqui com o Flávio Que foi o presidente da FAMURS O prefeito Flávio, podemos dizer que qualquer prefeito no mundo sonha com isso aqui, né? Claro que sim Nós temos muitos municípios no estado do Rio Grande do Sul Que tem ligações com rios Tem ligações com o próprio Guaíba E acreditamos que os prefeitos vão fazer Todo o esforço depois que vê isso aqui Para poder financiar, vamos dizer assim, os projetos, né? Para o seu local de costaneira Onde fica próximo dos rios Aqui em Porto Alegre Nós temos essa maravilha que está sendo inaugurada hoje, né? E esperamos que possa concluir, ampliar muito mais O Badesul é parceiro desse projeto O secretário Calil Que agora é diretor do Badesul Foi uma peça importante nesse processo todo De fazer aqui a negociação De fazer todo um processo de convencimento também O Badesul entra para a história, né? Entra para a história E fez o convencimento aqui com os empresários Para que pudesse haver investimento O Badesul também chegando aqui Deputado Simão, estávamos falando aqui Que o Badesul está entrando para a história No momento, hoje É a ponta do iceberg Do novo olhar para Porto Alegre, né? O Badesul, discutivelmente É uma instituição Que tem uma Toda uma condição técnica Toda uma estrutura técnica Para financiar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul O nosso estado é muito feliz Pois realmente tem Uma estrutura de financiamento Com três grandes bancos Badesul, BRDE e Badesul Extremamente qualificados Com técnicos de alta competência Habilitados a financiar projetos de longo prazo O desenvolvimento De qualquer economia Está diretamente ligado A projetos de financiamento De médio e longo prazo A baixas taxas de juros E é isso que o Badesul representa Uma instituição parceira Do desenvolvimento Que tem técnicos Com competências setoriais Que conhecem a economia Do Rio Grande do Sul Que conhecem as cadeias produtivas Do Rio Grande do Sul Qualificados para analisar Inclusive riscos das operações Com baixíssimas taxas De inadimplência E portanto são grandes parceiros Do desenvolvimento do nosso estado Eu fico muito feliz aqui Com o nosso presidente Com o meu querido Calil Diretor do banco Que realmente representam Essa competência De ter bancos de desenvolvimento Parceiros da economia Do nosso estado E eu me sinto extremamente feliz Eu vou confessar para vocês aqui Nesse momento histórico Badesul Assembleia Legislativa Aqui entrando para a história Porto Alegre nunca mais será a mesma Depois dessa inauguração E eu me estou extremamente feliz De ser o único programa De estar fazendo esse registro aqui E ter vocês aqui Muito obrigado Um grande abraço Meu amigo Governador Entra para a história Com esse momento aqui Momento histórico Entra para a história A sua administração Hoje é a ponta do iceberg Do novo olhar É Aqui o cais embarcadeiro É motivo de orgulho Já porque antecipa O que pode vir Ser pela frente aqui Toda essa orla Do antigo porto De Porto Alegre E a gente está trabalhando Para desenvolver Um grande projeto Ainda mais grandioso Sem dúvida Já é um primeiro passo O que vem pela frente Vai ser ainda maior e melhor Valeu Obrigado Obrigado Tão sentimental Porto Alegre Me dói Não diga a ninguém Porto Alegre Me tem Não leve a mão A saudade é demais É lá que eu vivo Em paz A saudade é demais A saudade é demais